Os trabalhadores de Teixeira de Freitas e Gandu, na Bahia, podem solicitar o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por calamidade. A solicitação pode ser feita à Caixa por meio do aplicativo FGTS. É necessário possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado o saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. Os residentes de Teixeira de Freitas têm até 10 de março para solicitar o saque. Já os moradores de Gandu poderão solicitar o saque até 28 de março.